Na cidade de Divinolândia de Minas, no Vale do Rio Doce, a polícia militar prendeu um homem com armas de fogo. Mas contra ele, segundo as investigações, pesa uma suspeita ainda maior, a de pedofilia. O Conselho Tutelar da cidade foi informado que o suspeito, de 45 anos, teria tentado abusar sexualmente da sobrinha dele, de 13 anos. O fato ocorreu há quatro meses e, depois disso, o homem teria continuado os abusos. Sobre a posse de armas, os militares apreenderam uma espingarda calibre .32, uma chumbeira artesanal, um cartuço calibre .32 dentro da residência. O homem preso, as armas e a munição apreendidas foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Virginópolis.